Quando me namoro Eu recordo que andei só Sem um carinho Mas agora é diferente Estás ao meu lado Nunca mais meu coração Anda sozinho Mais distante eu ficarei Do meu passado Toda a gente que encontrar Tem um sorriso Pois todos sabem já Que quando Quando eu vi namoro Parece que a vida Andei namorada também Tudo à minha volta Tem um novo encanto Sem amor não vejo ninguém Já que o amor me deu Talvez mais vida A minha vida Eu dou ao amor E assim serei feliz Em cada dia Por isso dizem que Quando me namoro Parece que a vida Andei namorada também Tudo à minha volta Tem um novo encanto Sem amor não vejo ninguém Quando me namoro Parece que a vida Andei namorada também Tudo à minha volta Tem um novo encanto Sem amor não vai durar Sem amor não vai durar Tem um novo encanto Sem amor não vai durar Sem amor não vai durar Sem amor não vai durar